Salve galera, sou o Leandro Guerra e bora para mais um vídeo no canal, olha só, o vídeo de hoje vai ser a continuação do Papo Fusqueiro Hashtag 09, nós vamos lá conhecer agora a garagem do Gilead, vamos lá conhecer as relíquias dele lá, acompanha aí que vai ser top Lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreva, e final, gostou do vídeo? Dá o like Gente, então esse é o FUCA do Gilead, agora nós vamos lá na casa dele, vamos ver o Maverick, vamos ver o Opala, vamos ver o FIT 147, vamos ver Saveiro, vamos ver GTI, vamos ver, rapaz do céu, o bicho tem um monte de carro Ah, outra coisa, ele tem uma RD 135, zero, 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 funcionando, com escapamento sarachu, que eles chamam, né, tem aqueles funil, né, rapaz, é top demais Bora lá? Fala galera, olha só, nós estamos aqui agora na garagem do Gilead, antes de tudo, eu vou mostrar uma coisa aqui, ó, Jorge, do canal Opala Ouro Fino, um salve para você, e olha o que nós encontramos aqui na garagem do Gilead 89, o carro é 89, com 98 mil quilômetros rodados, originais, tem um manual, tá, nota fiscal, o carro é novo, tá aqui, ó, guardadinho Jorge, mais uma vez, um abraço, cara, você também faz parte do nosso coração aqui da Família Guerra, valeu mesmo Fala galera, como eu já disse, já estamos aqui na garagem do Gilead, dá uma olhadinha aí, o tanto de relíquia que ele tem por aqui Ele já vai explicar todos já para nós, ó, aqui tem até um chassi também de Fuca, ó, é de um Fusca 62, chassi, olha lá o capuzão lá também, lá, ó, nariz de bruxa Olha o tanque aqui também de 62 que ele tem, tá vendo? Então, meu, ele tem os outros Fuscas também aí que estava para reformar também Gilead, e esse opal aí, cara, o que você me dizia? Rapaz, esse opal é um diplomata SI, seis cilindros Seis cilindros? Seis cilindros Tá com 80 mil... Errei Não tem problema, pai Tá com 98 mil quilômetros rodados Aham Tem manual de fábrica, tem nota fiscal, tem nota de manutenção desde zero, tem chave cópia Meu Deus do céu E tá ali Gente, vocês estão vendo aqui, vocês estão achando feio, mas não é não, é que tá empoeirado, ó Só a reserva, ó, ó, o carro é zerinho, ó, ó, tá? A lataria é zero, o carro tá zero, só tá aqui empoeirado, só Só poeira Faz quanto tempo ele, você não sai com ele, então? Olha, da garagem acho que tem um ano e meio, mais ou menos, que não sai Mas a gente funciona aí ali Funciona ali sempre Uhum E cada um mês, 15 dias, mais ou menos, a gente dá uma partida Massa demais, cara, é zero demais Lindo Opala, cara, parabéns pelo Opala, viu? Agora, gente, vamos dar uma olhada aqui agora Ele tem um GTI aqui também pro restauro, também que é dele, porque ele vai restaurar Olha aí, GTI 2000, né? Esse é o GTI 89, azul mono É o primeiro modelo do GTI E tá com plano futuramente a gente fazer a restauração dele e montar o padrão original Originalzinho, né? Isso Isso que é legal, que é lindo também esse GTI Ali tá meu primeiro carro O kit 147, 78 Esse é aquele 1049 cilindrado Ah, 1049, né? Tá original também, nunca foi feito, parte de panelaria nem nada Até os pneus são originais de fato Aham E vamos restaurar também futuramente Esse daqui foi o seu primeiro carro, então? Esse foi o primeiro carro Olha que legal o painel dele, gente, dá uma olhadinha, ó Olha que legal que é Interno, todo original Aham Tá jóia Mas legal, hein, né? O meu carro também tá bem alinhado, né, cara? Eu acho que você não vai gastar muito pra restaurar isso não Isso é legal E aqui tá seu jogador, seu jogador Seu jogador Esse é seu jogador Olha aqui Aqui é o nosso carro aqui, ó Maverick 77, né? Esse é um GT Um GT Linto também Rapaz, pensa no carro lindo Esse foi onde passa para o trânsito, né, cara? Olha, esse carro Nossa Que carro lindo Que carro lindo Menino mesmo Olha lá, gente, por dentro pra você ver Tá zero o carro, olha lá Os bancão todo muito legal mesmo Nossa, cara Guilherme, tá de parabéns pelo Maverick Do carro E também não Menos Tem uma saveirinha aqui Saveirinha 91 91 Ah, mas não tem nada que fazer essa ideia É nova? Só tá empoeirada Só tá empoeirada Esse é nova Não é, mãe? Aham Mesmo da morte que a gente tem com os antigos Tem com a meio dela também Não, ela Tá, tá tudo originalzinho, né, cara? Tá original Cara, eu gosto desse cheiro do Golf Sente Esse cheiro aqui Ele tem um cheiro característico Aham Do Golf Do quadradinho Aham Isso também Tem um cheiro característico Uhum Eu gosto, cara Esse cheirinho aqui Tá novo, cara E sem dizer Essas bikes que você tem aqui também, cara Meu, é muito 10, legal mesmo, cara Tem bastante coisa antiga aí Aham É gosto também Ah, meu Muito 10, cara Muito 10 Meu Você é igual o meu, cara Não tem o que falar Um chama de doido Outros elogia Não, vai entendendo, meu Você não tem que agradar todo mundo Você entendeu, cara? Meu Se você tá gostando do que você faz É isso que tem que fazer, cara É que nem eu como professor Pode ter certeza que eu não agrado todo mundo Tem muita gente que deve xingar eu lá Bastante Faz parte, né? Aham Mas, Giliad Vou de novo Eu quero lhe agradecer do fundo do coração mesmo, cara Por você ter mostrado pra nós Toda a sua coleção, cara Mostrado seus carros antigos Mostrado seu Fusca 62 Tá muito legal Muito top mesmo, tá? Tá de parabéns pelo gosto Até as bikes aqui As antigas que você tem vagado aqui Muito legal também Nossa Porta está aberta, né? Sempre que você quiser chegar aí Ah, mas agora Passei pro maior da série Eu já colo aqui já Agora já sei pra mim, filho Já venho ver que você tem de novo, já Deixa comigo É toque demais Que eu tô em conta aí, ó Aham Vamos sair com esse daqui, ó Já pensou? Já sem fazer uns cavaleiros de pau Não, não, não Eu doido Um carro desse aqui Tá ficando bem devagarzinho Só desfilando É que nem eu falo assim O Fusca não foi feito pra correr Foi feito pra desfilar Sim Né? E quando estaciona ele Não estaciona, você deixa ele ali De amostra Fica ali todo mundo olhando Caramba, legal mesmo Guilherme, tamo junto, cara Brigadão É nóis Ô Guilherme, né? O Guilherme, me conta uma coisa Essa RD-135 aqui linda demais, cara Que ano que ela é? Então, rapaz Essa aqui é uma RD-135Z Aham Ano 92 Que chocada Isso daí era da época que eu era moleque Todo mundo era doido pra essa moto Essa e a Turu, né? Essa era o que abafava na época, né? Uhum Ele tinha sete galas também Uhum Tinha, mas ó É que sete galas, essas coisas Era pra quem tinha muito dinheiro, né? Daí, meu Você tá usando também o escapamento lá O funil, né? Que eles chamam O Sarachu, né? Cara, é o meu modelo do Sarachu Aham Cara, que toque Ele é muito top dimensionado Dá um grauzinho mais Aham A potência da moto Tá certo Tá dos dez Mas parabéns pela moto também Pessoal Tá vendo aí, ó Não é só a carro não Que é a antiga que ele tem Tem moto antiga também Olha só que toque Nossa demais Isso aí Fechou Ah, pessoal Então essa foi a garagem do Gilead Conhecendo todas as relíquias dele lá Muito top local Ele nos recebeu de todo coração lá, cara O Gilead Brigadão mesmo, cara Você foi top demais Mostrando todos esses carros loucos que você tem aí, cara Muito dez mesmo Pessoal Lembrando Gostou do vídeo? Não esqueça do like E quem não é inscrito no canal Se inscreva Fui Gilead Obrigado mais uma vez Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto